Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e saiu um update aí, parece que mudou alguma coisa no War Sorter, no classificador de minério aí, parece que deu uma mudada, parece que agora ele não trava mais, segundo a descrição lá, parece que agora não trava mais, vamos ver né, como é que funciona, como é que tá funcionando isso aqui, por enquanto esse aqui tá de boa, vamos ver os que tava lá, por exemplo, esse aqui por exemplo, vamos ver o que tá acontecendo com ele, é, ele realmente destravou, esse aqui tava travado, eles estavam fazendo a entrega direto lá na frente, isso aqui já não era mais pra tá fazendo isso aqui não, eu vou cancelar isso aqui, depois eu vou tirar daqui, isso aqui foi só, arranca aqui fora, pronto, aí, porque eu já tô limpando aqui essa área aqui atrás né, vamos planar esse terreno inteiro aqui, terra planar né, e aqui já tá quase pronto ó, esse lado aqui, aí a gente vai continuar alisando ainda aqui, e vamos pegar essa montanha aqui de trás, porque ó como é que já tá aqui ó, já tá quase ligando ali ó, na hora que ligar aqui, a gente traz o maquinário pra cá e já faz aquela rampinha macetosa, e já ganha acesso a essa outra ilha aqui ó, cheio de cobre, ferro, tem ouro aqui também nela né, onde é que é o ouro dela? Ah não, o ouro é aqui ó, o ouro é aqui, o ouro da minha, da minha é onde? É aqui ó, é aqui ou é lá mesmo? Ih rapaz, acho que é aqui ó, é, o ouro é aqui, é um ouro bem simples de chegar né, esse ouro aqui na verdade né, porque aqui a gente vê que tem um pequeno caminho aqui pra, pra chegar nessa ilha e depois que chega aqui praticamente é só ouro aqui, tem uma quantidade alta né, de pedras acima aqui, mas como em volta tudo é mar, é muito simples se livrar dessa pedra pô, muito simples é tirar esse ouro daqui, só o ouro né, bem tranquilo, é, vamos lá, vamos dar continuidade nesse monstro aqui, então aqui já foi feita toda a parte de entrega dos materiais né, nós estamos falando aqui de minério de ferro, papapá, papapá, beleza, aí eu preciso de duas, dois trituradores grandes, aqui eu já liberei a fábrica de vida, depois nós vamos mexer com isso aí, calma, olha aqui ó, o tamanho do bichão aqui ó, eu preciso de dois desse pra cada, deixa eu virar ele ao contrário, aqui ó, então eu preciso de dois desse, é, tá errado ali as esteiras ali, eu tenho que trocar, mas já era esperado né, porque, então aqui seria um e, na verdade tem que entrar, não, tá errado isso aqui, tem que ficar assim ó, tem que ficar assim ó, essa é a posição correta, né, então, peraí, é aqui ó, com dois passos, deixa eu tirar essas esteiras aqui, que elas estão me atrapalhando visualmente, gente, é assim que funciona ó, deixar dois de espaço ali atrás, um, dois, pra passar duas esteiras, é isso aqui ó, um, dois, três, quatro, coisa linda, olha isso, aí aqui vai sair, essa aqui que vai lá pra trás e vai encaixar, ah, tá ao contrário, peraí, aqui, 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 aqui e aqui, agora tá certo, calma, calma, tem todos os atalhos aí pra, pra não ter problema, esse encaixa aqui, e esse encaixa aqui, e esse outro encaixa aqui, ah, fez o pulinho aqui, encaixa aqui e encaixa aqui, certo, com isso a gente consegue processar tudo que tem pra ser processado, é, aí, esses dois da ponta aqui, deixa eu já mudar aqui, que é pra ferro, né, trituramento aqui, ferro, copia, cola, cola e cola, aí, ai, droga, droga, tem que realizar aqui, peraí, vou resolver isso aqui rapidinho, ó, nivelamento de terreno urgente, nessa área aqui, tem um morrinho artilheiro aqui, né, certo, é, vocês, cadê a torre de vocês, aqui, ó, só clicar nela, ela fica assim, editar área, e eles já vêm pra cá, pra resolver isso aqui pra mim, ó lá, certo, então, uma esteira, na verdade é só ali, né, mas tudo bem, eles já estão já ajeitando o terreno aqui pra mim, ó, uma esteira vai vir direto aqui por baixo e a outra vai subir nesse elevador aí, maluco, que doideira isso aqui que eu tô aprontando, uma esteira granel, a outra vai entrar aqui, cadê seus caminhãozinhos? Ah, legal que eles conseguiram chegar pela praia aqui, ó, achei que eles iam dar uma baita de uma volta lá por trás, e os caminhões aqui, conforme eu vou encontrando os caminhõezinhos azuis, eu tô, eu já tô trocando eles, tá, vou encontrando eles, ó, e aí vai pausando e trocando, e aí com isso você vai mudando sua frota, livrou aqui, só mais um, só mais um, aí, livrou, então, tem que esperar limpar aqui, ó, tá muito alto, então com isso a gente já tem aqui todo o sistema, hum, e aí esses dois aqui, por enquanto eles vão ficar nessa posição, porque vai chegar lá através de esteiras, inclusive eu acho que até isso aqui é demais, ó, o carvão e o... e o minério tá até ok, mas eu acho que esses dois aqui, C3 é muito, dá até pra mudar isso aqui, mas deixa assim, não tem problema não, o buffer nunca é demais, é recurso parado, não é recurso perdido nesse jogo, vamos desatribuir já aqui, que eles já fizeram o que tinha que ser feito, e pode editar a área de novo deles, que é aqui, ó, assim, pode voltar a trabalhar lá no serviço de vocês, tchau, obrigado, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, aqui sem elevador aqui não precisa, é, na verdade, é, na verdade o ideal é ter um elevadorzinho aqui sim, né, que eu coloquei pra encaixar aqui, e a gente deveria trazer esse elevador pra cá, então, ó, então é um aqui e outro aqui, ó, e esse elevador ele vem pra cá, e daqui espeta aqui, pronto, agora sim, nossa senhora, isso aqui funcionando, imagina, 201 de população, não vai dar nem pro cheiro, né, cada um dessa aqui é 18, calma, não vai funcionar tudo de uma vez, essa parte aqui não tem problema ser construída direto, né, porque armazenamento não consome população, só consome eletricidade quando tá sendo utilizado, fica de olho desse minério de ferro aqui, deixa eu ver como é que tá a extração disso aqui, não, ainda tá boa, ainda tá boa, mas a gente já podia dar uma alisada aqui já, ó, pra ir derrubando essa montanha aqui de minério também, ó, até aqui mais ou menos, as escavadeiras já estão priorizadas no ferro, não estão, ó, minério de ferro, tem que prestar atenção nisso, não dá pra copiar e colar as configurações, não tem que sair clicando de uma em uma, certo, inclusive, ó lá, ele já foi até atrás ali, ó, tá, então aqui a gente tem a parte da entrada, trituração e transporte, aí mistura com carvão, mistura com calcário, certo, e se tiver, ah, falar nisso, eu coloquei minério só nessa esteira, aqui também, né, elevador aqui, ó, limba, e pode entregar na última aqui também, ó, certo, isso aqui tá ficando bonito, hein, extremamente overkill, né, porque é o, eu digo que é overkill, porque se você fizer metade disso aqui, te leva pro late game, que é onde você entra as fornalhas arco 2, que eu nem usei na série passada, pra falar a verdade, essas fornalhas arco 2, elas, elas são fora do escopo do jogo, mano, essa é a verdade, mas tudo bem, vamos lá, a gente tá aqui pra, pra se divertir, né, pra, ninguém tá aqui criando tendências, não, a gente tá aqui pra ser absurdo mesmo, e aí toda a parte de entrega do material é isso aqui, né, então se eu já quiser começar a encher aqui, era só pagar pra construir, é, mas será que já vale a pena pra gente começar alguma coisa aqui? Porque não adianta nada ficar desenvolvendo isso aqui pra não usar, né, e aí eu vou aumentando a demanda, eu vou aumentando a produção conforme a demanda, mas tudo bem, vamos fazer a parte da retirada agora do material, então, a linha de fundição, o canal de fundição, na verdade, né, é, ele só tem um rate, né, que é o 120, e, e não tem upgrade, né, o canal de fundição não tem upgrade, será que colocaram alguma coisa? Não, que eu saiba, não, o canal de fundição lá no começo, pá e pimba, lá na frente tem o classificador, separadores e superfície, putz, a superfície, mano, não desceu pra mim, tá ligado? Não rolou pra mim esse negócio da superfície, diminuir a manutenção, mas vai ficar fazendo o que? Vai ficar fazendo caminhozinho pelo mapa inteiro? Sabe? É só decorativo mesmo, na minha opinião, posso tá errado, deixa eu ver como é que tá a melhoria do navio, é, motor do navio, tá, ah, faltou só um pouquinho, falta 3% ali pra entregar, beleza, ó, aqui deu certíssimo, ó, um tratorzinho aqui, ó, tá resolvendo tudo, na verdade, não precisa nem de dois caminhões aqui, vou até tirar um, ó, tá dando conta tranquilo, um caminhãozinho só, e aí isso aqui é praticamente só, é, escória, né, depois a gente vem aqui, passa o, o trator ao contrário aqui e leva tudo essa escória embora, quando for pegar o contrato aí da escória. Essa é a parte legal do jogo, né, tipo, você não precisa fazer, é, exatamente igual outras pessoas fazem, né, o jogo te abre muitas possibilidades diferentes de você chegar no mesmo objetivo do jogo, né, você não é obrigado a seguir uma cartilha pra atingir o, o mesmo objetivo que todo mundo. E aí, aqui, o que que falta? Ó, reciclagem do assentamento, já já vou poder tratar o lixo, isso dá uma sobra de vapor, tá, esse tratamento de lixo aí dá uma sobrinha de vapor. Agora vamos pra essa parte aqui, ó, retirada da escória, a gente pode fazer que tudo vá pra um lado só, no caso, eu acho que o melhor lado seria o lado de cá. Tá, eles vão produzir, se tudo estiver funcionando, né, e se usar o máximo ali da produção, nós estamos falando aqui de 18 de escória, 360, né, uma esteira só, 3 dá, então. Pra onde a gente poderia mandar essa escória? Talvez pro lado de cá, porque aqui não vai ter nada. E aqui a gente consegue armazenar bastante escória, certo? O que que eu tô querendo dizer? Que eu posso fazer isso aqui, ó. Elevador a granel, virado pra cá. É, altura errada. 3 de altura que é o máximo aqui, né, certo? A tubulação consegue passar aqui por trás, ela faz uma curvinha automática, mas não é nem isso, ó, a pegada é essa aqui, ó. Assim, ó. Copiar esses 3. E aí eu vou colando aqui. E errei. Aqui. Aqui. E aqui. Pera aí. Pronto. Aí aqui é só copiar e colar, né? Porque aí deu a esteira, depois vai puxar de uma vez. Copia aqui. Inverte. Dá dois giros. E encaixa aqui. Perfeito. Aí é que nós estamos falando de uma esteira que vai vir daqui pra cá, ó. Aqui. 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 E ela vai vir pra cá. Ela faz o pulinho ali automático, sem problema. Ela vai morrer provavelmente numa sequência de elevadores aqui, né? Não. É dois pra lá e dois pra cá. Virou dança agora. Por enquanto fica aqui, ó. Esses encaixes aqui deveriam ter acontecido, não deveria não? Pior que não aconteceu. Pera aí. Eu sei porque que não aconteceu. Porque eu tinha que ir puxando de um em um, né? Ele só aceita se for o contrário. Então tá, ó. Deixa até aqui por enquanto. E a gente sai puxando aqui, ó. Aqui eu tô dando direcionamento. Dessa forma. Copia. Somente as esteiras. Elas já ficam na altura correta, já? Aí aqui é só encostar aqui, ó. Pera aí. Tem que dar uma invertida aqui. Assim, a minha ideia aqui é um belo de uma saída aqui de mais ou menos assim, ó. Tá? Porque aí a gente coloca... Tira isso aqui fora. Esse aqui vem daqui até aqui. E a gente morre aqui. Bom, um elevador da conta, né? Porque o elevador tem o rate máximo. Então não precisa pôr dois. É gastar à toa. A gente pode até, de repente, pôr um elevador pra cada. Vai, Marcelo. Tá na mig lance. Vamos encaixar aqui e aqui. E aqui é a mesma coisa. Pronto. Com isso, temos a retirada aqui da escória. Que eu posso ir puxando pra cá o buffer, né? Por enquanto, um só tá bom. Só pra especificar aí onde que vai ser. Tem várias coisas que vão entrar aqui ainda, tá? Vai ter que ter armazenamento de água pra poder fazer o tratamento da... Da fumaça. Essas coisas. Provavelmente eu vou puxar pra lá também. Só que antes disso, eu preciso fazer o canal de fundição. Cada uma dessa daqui vai liberar 48 de material derretido. São dois canais de fundição e meio, né? Quer dizer, são duas fundição e meia pra cada canal de fundição. Então são cinco fundições pra dois canais. Vamos tentar fazer isso aqui. Vamos lá. Faço ideia do que eu vou fazer aqui. Canal de fundição. Aqui só vai trabalhar com ferro. Se é dois e meio... Então isso quer dizer que vão sair cinco canais de fundição disso aqui, né? Pra dar conta do tranco. De um lado. É que tem doze, né? Aqui. Ué, tem treze? Por que eu coloquei treze? Tem treze, pô. Tem um a mais. Isso aqui não tem não. Canca fora esse final aqui. Não existe. Fazer assim, então. O canal de fundição não sobe, tá? Ele não faz curva pra cima. Ele só vai pra baixo. O canal de fundição não sobe. Talvez... Um distribuidor de fundição entre cada três. De qualquer maneira tem que sair dois e meio, né? Aí cada cinco... É isso mesmo. Cada cinco... Sai dois e sobra lá no finalzinho dois. Porque são doze no total. Ih, Marcelo. Supletivo. Então tá, vamos fazer assim, ó. Uma pra você. Aí cinco, certo? Uma pra você. Aí mais essas duas. E aí sobra as duas lá no final. E a gente vê o que faz depois. O mais importante aqui é que a cada cinco dessa vai sair dois canais de fundição daqui. A gente só vai estabelecer depois como é que isso vai ser feito. Mas a princípio tem que fazer as conexões aqui. Aqui não tem problema as duas pegar o mesmo canal que é 120. Então não tem problema nenhum fazer isso aqui, ó. O classificador aqui ele sempre vai dar a mesma proporção, né? Então tá tudo certo. E aqui é a mesma coisa. Basicamente isso aqui, ó. Certo? Cinco fundições, duas saídas. Cinco fundições, duas saídas. Quatro fundições somadas aqui no final. E duas saídas aqui. Agora é só repetir do lado de lá. Faltou alguma coisa aqui? Não. Mano, vai ficar muito legal isso aqui quando começar. Deixa eu só puxar pra cá. Esse aqui vem pra cá. E ali a gente vai fazer a distribuição depois. Esse aqui vem pra cá. E esse aqui vem pra cá. Tira fora isso aqui. Tira fora isso aqui. E esse aqui vem pra cá. Certo? Daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Canais de fundição. Tá? Agora vamos fazer esse outro lado aqui. Aqui é simples, né? É só copiar isso aqui. Daqui até aqui. Certo? E espelhar pro lado de cá. Na verdade ele não podia copiar tudo, né? Não vai dar zica aqui. Só até aqui, Marcelo. Os dois da ponta já estão feitos, né? É só até aqui. Até aqui. Tem que espelhar. E tem que dar o giro. No caso é... Aqui. Perfeito. Certo? Cinco, dois, cinco, dois. E os dois finais ficam ali. Então cada um desse aqui vai estar na produção máxima. Então esse aqui vem pra cá. O que tem aqui que não tá deixando o... Ah, mardito. Pera aí. Vem cá. Toma. Sumiu. Sumiu. Daqui pra cá. Daqui pra... Será que eu precisava vir tudo por um lugar mesmo? Daqui pra cá. Daqui pra cá. Fazer mais um pra frente. Que aí vai ficar legal. E daqui pra cá. Copiar isso aqui, ó. Rapaz! Vai ficar bonito isso aqui quando ligar. O problema era ferro. Não vai ser mais. Aí nós vamos fazer o tratamento dessa fumaça pro lado de cá, tá? A fumaça... Ela vai expelir 36... É 36 vezes 24, não é isso? 864 dividido por 450, que é o duto 3, né? Beleza. Dois duto 3 da conta. Hum... A gente não precisa fazer esse tratamento por enquanto. Por enquanto a gente só pode colocar numa chaminé e já resolveria completamente o nosso problema. A gente pode deixar a parte do tratamento pra depois pra gente já botar isso aqui pra funcionar nesse episódio. Certo? Porque aqui vai ser o seguinte. Nós vamos poder trabalhar aqui tanto com a parte de... Do... Da produção do ferro. Quanto com a parte da produção do aço. Aqui tá em nossas mãos. Porque vai sair tudo aqui, ó. As pingolinhas tá tudo pronta. A nossa BP de aço, ela tá dando conta tranquila atualmente. Né? O que não dá conta atualmente é a de ferro. Então eu tô com duas de ferro só, não tá dando conta. A gente sabe que se dobrar, vai pelo menos suprir. Mas se eu triplicar, né? Vai sobrar. Então triplicando seria essas... Pelo menos essas... Ah, né? Apesar que ali já é MK1, né? Duas dessa aqui já é o dobro daquela lá. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Né? Agora que eu fiz a pesquisa, eu poderia simplesmente dar o upgrade aqui, né? Aprimorar aqui, ó. E aí eu já tiro a... Já posso tirar o impulso já. Vou aprimorando e removendo o impulso. Essas daqui também, ó. Máquina de fundição 2. Pra eu já ir guardando de novo o meu rico dinheirinho. A máquina de fundição 2 é... Peça de construção 2. Nem lembrava. Mudou, né? Pronto. A única coisa que eu preciso manter aqui é a chaminé. Porque ela não dá conta, né? Porque vai sair processando... Ih, caramba. Fiz cagada, né? Não era pra ter dado upgrade aqui. Porque precisa ser... Ah, Marcelo. Ah, Marcelo. Não pode ser a... Por isso que não pode ser a fundição 2, Marcelo. É por isso. Era pra dar upgrade nessas duas. Nessas quatro, na verdade. E essa daqui deixar com impulso. Agora eu vou ter que deletar essas duas e colocar a normal de volta. Me deis parabéns aí nos comentários. Tem jeito, né? Tá vendo? Tá vendo? Minério direto é só o auto-forno básico. Aqui e aqui. Entrega rápida. Entrega rápida. Impulsionar. Ferro. Picola. Impulsionar. Pronto. Por isso que tem que triturar, Marcelo. É por isso, viu? Vocês te avisaram? Então, pra gente começar essa brincadeira. Vamos lá. Vamos construir. Já mandar fazer as entregas. Aqui. E aqui. E pelo menos... Uma dessa. Certo? Fazer por aqui mesmo, tá? Já não vou mais mexer daqui não. Vai ser aqui mesmo. E aí vamos fazer as entregas aqui. Pra construir as esteiras. Por enquanto até aqui tá bom. É... Bom, carvão e... Vamos fazer a pedida aqui já. Pode fazer a pedida aqui. Os dois. Esses dois aqui. Por enquanto eu vou colocar um só. Calcário. Pode pedir. Ó o carvão chegando. Ó o bicho vindo. É... Entrega aqui. E aí vamos começar com... Essa cinco aqui, ó. Que é um canal de fundição inteiro. Então tem que construir tudo isso aqui. Entrei aqui. Já faltou peça de construção. Vou fazer aqui o mais importante. Que era esse. Fez o da sucata e não fez esse. Vamos aumentar a entrega aqui. Que é noventinha de peça de construção 3. Tá fabricando, tá? A peça de construção tá engatilhada. Isso é o de menos. E aqui... Esse aqui também tem que ser construído. Entrega rápida. Entrega rápida. Dinheirinho foi, né? Aí esses daqui também tem que pagar. Ih, aqui é tudo peça de construção 3. Então só vou liberar a construção. Esses dois aqui eu não liberei. Começar com 3. Começar com 3. E aí a gente tá falando desses dois canais de fundição de fora aqui. Deveria ter feito pro lado de cá, né? Porque aí eu puxava por esses dois do meio. Ah, eu vacilei. Ó, isso que é o problema de não ter peça de construção no buffer, tá? Esse que é o problema. Porque aí você gasta de uma vez pra fazer uma BP dessa aí, ó. E agora tem que ficar esperando a construção. Então enquanto eles vão construindo ali, as peças de construção vai saindo, eles vão construindo. Calcário aqui, beleza. É, o water sorter aqui, pelo visto, ele melhorou mesmo, tá? Porque aqui já não tá mais ficando nada. Vou dar uma melhorada nesses caminhões aqui. Vou fazer o seguinte. É que esse aqui eu já conectei direto, né? Baixa oferta de alimentos. Tudo bem. Vamos lá, vamos pagar o canal de fundição aqui. Ó, eu provavelmente vou puxar pro lado de lá, tá? Mas como eu acabei fazendo esses dois da ponta aqui. E eles nem vão puxar inteiro. Aqui nós estamos falando de... Preciso de duas dessa. Pra cada uma daquela. Então seriam seis dessa. Pra aquelas três primeiras. Vou puxar pro lado de cá, tá? Depois a gente muda. Depois a gente muda, porque eu preciso botar esse troço pra funcionar. Basicamente é isso aqui, ó. Duas pra cada. Tem três lá. Duas pra cada. É... O canal de fundição, ele vai dar conta um canal só atualmente. Só que ele vai sair estrumbado, né? A gente dá prioridade nesse aqui, ó. Que aí sai tudo por ele, ó. Depois a gente muda, não tem problema não. Prioridade fora, certo? Vai sair por aqui. Depois a gente faz essa mudança aqui. Mas o mais importante seria isso aqui, ó. Aqui pra cá. Aqui pra cá. Daqui pra cá. E aqui eu já vou ter que meter esteira dois. Não vai ter jeito, não. Porque aqui nós estamos falando de 24 em cada um. Então vai dar mais de 60 de cada lado. Um pouquinho mais de 60, né? Dá até pra usar a plana. A plana normal, eu digo. Um armazenamento grande aqui. Legal, ele não centraliza. Não tem problema. Assim, ó. Aqui. 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 E aqui. Com isso a gente vai ter nossa produção de ferro garantido. A ideia é puxar pra cá, tá? A ideia é puxar pro lado de cá. E aqui, por enquanto, a gente vai trabalhar com uma chaminé grande pra botar esse troço pra funcionar. E a gente vai fazendo alterações durante o progresso. Aí vamos colocar uma chaminé grande aqui. Pode pagar. E aqui a gente faz as conexões aqui pra ela. Sem problema. Já tá até construindo. A única coisa que não vai chegar aqui é o minério, tá? Mas já, já. Calma. Paga aqui. Aqui eu posso pagar tudo, né? Menos esse cabra aqui. Solta a pausa. E aumenta a prioridade. Não. Esse aqui é a prioridade normal. Tem que aumentar a prioridade. Olha lá. Esse aqui, ó. É boa. Pra trazer calcário pra cá. Aqui, ó. Eu tenho que avisar pra essa torre aqui. Que a sobra do calcário pode mandar pra cá. Pronto. E aqui é escória. Escória não. Sucata de ferro. Antes cheio. Beleza, beleza. É isso. Pra fabricar o ferro aqui. É isso. Aí, o aço, por enquanto, lá tá dando conta. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa providenciar, né? Pra que chegue até lá. Isso aqui, ó. Os caminhões estão tomando upgrade aí aos poucos, hein? Devagarzinho. Nossa frota tá quase inteira aí. Perdi três pessoas por doença. O que que tá acontecendo aqui? Estamos com uma gripe leve. O que que você pode fazer quando acontece isso? Você vem até aqui o escritório e dá mais um impulso de saúde. Certo? Aí, já pro próximo mês, a gente vai ter mais dez de saúde e vai anular esse menos dois. Olha lá. Anulou. Mas a gripe continua, tá? A gripe continua. Não é porque eu anulei que a gripe parou. Quando isso aqui for pra dezenove, dezoito, alguma coisa assim, a gente vem aqui e tira o impulso. Certo? Não tem modo de... Olha lá. Foi pra dezessete. Então, isso quer dizer que a gripe passou. Olha lá. Passou a gripe. Aí, você volta aqui e põe o impulso normal, só pra manter o status quo, né? Aqui, ó. Impulso normal. Como é que tá as árvores aqui? Aqui, ó. Somos nós. Já tá quase pronta. Coloquei 20 anos, né? É isso mesmo. Traz uma colheitadeira já pra cá. E aí, o que que a gente faz aqui agora, hein? Bom, a ideia vai se derrubar essa montanha inteira, né? Não vai ter jeito. Tem ferro até aqui nessa parte de baixo aqui. A gente pode colocar alguns separadores aqui, ó. Quanto mais perto da mineração, melhor, né? Colocar aqui, ó. Dois separadores. Aí, classificação. Ferro, rocha e terra, né? Esse é o basicão. Copia e cola. Olha lá. Já começou a cortar a árvore já daqui, ó. Construi... Ah, eu não liberei a construção aqui, ó. Tudo bem. Eles levam pra onde tá aqui, ó. O armazenamento de madeira. Eles trazem pra cá. Deixa eu só avisar aqui. Pode trazer madeira pra cá também. E essa esteira aqui, ela vai ter que dar esse show agora, né? Aqui, ó. Já pode começar a despejar aqui, ó. Eu também posso avisar pra esses caminhões aqui que quando eles estiverem carregados, eles podem despejar aqui direto o ferro, ó. Sem problema. E aí, a gente já vai adiantando alguma coisa também. Carvão já posso trazer direto também. Eu não perco essa mania de fazer coladinho um no outro, né, mano? É pra deixar um espaço, Marcelo. Não faz mais isso, pô. Agora tem os elevador. A gente pode puxar o material pelo ladinho. Igual eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Porque eu deixei esse espacinho no meio, tá vendo? Eu pude tirar a escória já direto pra cá, ó. Agora deixa eu ver o que eu vou ter que fazer aqui. Fazer uma gambiarra. Dá pra passar por aqui, ó. Certo? Esteirinha, granel. Marcelo, usa o elevador. Marcelo, aqui. E outro aqui, mas só que espelhado. Isso já tá cheio de carvão já, pô. Não sei. Mas é só pra... Tô apertando o F e ele não tá invertendo o lado. Ah, ele tá espelhando a construção. Ai, que filha da mãe. Entrada do carvão aqui. No 3 de altura? Melhor no 2, né? No 2 porque aí o ferro... Eu ia falar besteira. Carvão entra aqui. E o ferro, a princípio, um só é suficiente. Entra aqui. Ah, invertido. Droga. É só melhorar esse elevador, hein? Aí, aqui, ó. E a gente puxa essa esteira assim. Assim. E assim por enquanto. Peraí que a gente tira o excedente já, já. Aqui é só pra fazer o... Aqui. Passou por baixo ali a esteira. Tá, agora ela inverteu. Passou por cima. Quando eu apertei o shift, ela inverteu. Aqui. Aqui. E aqui. Cuidado com esses esteirões aqui, que eles bloqueiam o caminho do seu maquinário grande, tá? Caso você for um local que você acha que vai passar, você tem que abaixar e pôr uma ponte. Eles estão entregando aos pouquinhos em todos, ó. Porque tá tudo na mesma prioridade. Então eles estão entregando conforme vai produzindo e trazendo pra cá. E o que é meio estranho, né? Porque eu não permiti caminhões parcialmente carregados. Eles deveriam trazer o suficiente pra... Ó, começou a chegar o minério de ferro já. Aqui já tá sendo processado no triturador grande. Já tá virando o minério de ferro triturado. E já tá na esteira. Então todos os produtos necessários pra... Menos o calcário. Tá errado o calcário? Não, não tá errado não. Só não tão trazendo mesmo. Vamos ver o que aconteceu lá. Tá, é porque eles tem que separar o calcário. É... O que a gente pode fazer... É mudar aquele esquema que eu tinha feito e deixar um bufferzinho de calcário aqui, ó. Assim, calcário, manter vazio. Entrega rápida. Conecta aqui, certo? Aí os outros caminhões que tem disponíveis na malha de transporte vão fazer... Essa entrega lá do calcário. Né? Não precisa nem mudar a prioridade aqui. Pode deixar na normal mesmo. Já já eles começam a tirar daqui e levar pra lá. Tem que ter pelo menos 60, né? Pro caminhão grande levar. E pelo menos 20 pro caminhão pequeno levar. Ó, já veio pegar. Ó lá. Pra onde vocês acham que ele tá indo? Tá indo... Não é pra despejar calcário, sério. Tá permitido o calcário aqui, ó. Não. Isso é por causa da prioridade, né? Como tem... Eu acho que o aterro é uma prioridade mais alta. Pra mudar isso eu tenho que mudar aqui, ó. Eu tenho que mudar aqui pelo menos, sei lá, pra 5, ó. Aí eles vêm trazer pra cá. Porque eu acho que o aterro é prioridade 8. Eu não sei qual que é a prioridade do aterro, pra falar a verdade. Não dá pra saber. Beleza. Temos ferro. Carvão. Deixa eu apagar isso aqui. O carvão deu uma baixada ali, tá? Porque encheu 3 buffer lá, né? Tem que respeitar também aqui, que esses tratorzinhos trabalharam agora, viu? Olha o buraco que eles fizeram aqui. Pra suprir esse buffer aqui. Olha, eles estão despejando aqui também, ó. Dentro da área das torres, as torres estão marcadas pra despejar calcário. Acho que isso resolve. Olha que coisa bonita aqui, ó. A ligação já foi feita, né? E foi just in time, né? Porque lá do outro lado, lá já tá praticamente terraplanado já. Inclusive, cadê os caminhãozinhos de vocês? Vocês estão parados aí faz um tempão. Onde é que tá a torre de vocês? Vocês não tem o que despejar aqui? Proibiu o despejo de terra? Acho que eu proibi, né? Não. Tá liberado. Vocês não tem onde jogar terra? É verdade, eu não tenho um separador de terra. Agora que eu me toquei. E... Nessa torre aqui, tá proibido... Como tem minério misturado, eles não vão despejar. Misturou tudo aqui, ó. Ai, ai, ai. Vou fazer aqui um. Só pra finalizar aqui, tava indo bem até agora, né? É porque eu tinha um separador que entregava terra. Era por isso. Eu deletei ele aqui, ó. Aqui, eu posso entregar terra aqui, meus filhos. Entrega rápida. Aguardando produtos. Aí, pronto, vieram. Tava travado. Construiu aqui? Construiu. Só tá sem a receita, ó. Vamos meter aqui. Receita ao top. Cola e cola. E aqui, travou o quê? Os caminhões estão tentando fazer a entrega. Pode desligar, filho. Eles estão tentando entregar o calcário. Que estavam tentando, né? Entregar o calcário. E esse aqui da escória. Por enquanto, manter vazio. Pronto. Armazenamento de ferro construído. Certo? Aqui, eu posso deixar no manter vazio. Não precisa mudar a prioridade. E aí, onde tiver demanda de ferro, eles vêm buscada ali. E aí, só faltou entregar o calcário aqui. Que até agora, ninguém veio. Deixa eu ver o que tá acontecendo lá no calcário de novo. Esses caminhões aqui. Tá, eles não tem onde entregar isso aqui. Certo. Aqui tá pra rocha, areia, calcário e terra. Que estranho. Ah, não tá nesse aqui. Tá sim, ó. Tá sim. Tá podendo entregar aqui. Por que eles não estão entregando aqui? Rapaz. Buffer de areia e o buffer de calcário cheio. E se eu liberasse esse aqui? É. Não sei se mudou muita coisa aqui não. Porque eles não estão entregando porque a areia travou aqui, ó. Ah, beleza. Entregaram o calcário. Até que enfim. Aí, a prioridade tá nesse duto aqui, né? Quando ele encher, sai pelo outro. Né? Mas a princípio aqui, a gente consegue processar todos, ó. Se as três estiverem funcionando, vai processar todos. E aqui, nós temos uma grande produção agora. Até que enfim, né? Deixa eu dar upgrade nisso aqui. Porque ela tá dando uma travadinha. Apagar aqui rapidão. Que tem o material. Assim. E assim. Agora, nós temos uma produção decente de ferro. Certo? A princípio aí, tá de boa. Eu posso até colocar essas duas aqui já pra trabalhar junto também. E aí, a gente fecha esse buffer aqui. Mas aí, eu vou estar... Eu teria que aumentar aqui, ó. E no momento, eu não quero fazer isso. Porque eu quero puxar pra cá essa produção, ó. Então, aqui vai ser a grande indústria da metalurgia. Né? Desse lado aqui. E a do cobre, a gente separa lá depois. Né? Mas aqui vai ser... Em larga escala, ferro e cobre saindo. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio... Agora que eu tô sossegado aqui da entrega do ferro, né? Eu vou pro... Pra parte da dessalinização. Pra gente começar a produzir nossa própria água aí. Através da água do mar. Usando vapor. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Olha aí que beleza. Não tá nem 25% pronto, tá? Tá nem 25% pronto. Depois vai ter aqui uma parte de tratamento da fumaça. Né? Retirada de enxofre daqui. Mistura do... Do enxofre com o calcário pra fazer... É... Escória. Vai ser tudo aqui. Né? Mas por enquanto tá de boa. Porque a gente pode puxar essa mistura de qualquer lugar. Porque eu deixei um espacinho entre cada fábrica aqui, ó. E eu não fiz aqui. Deveria ter feito. Mas tudo bem. O importante é que... É isso aí. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Eu tenho que puxar as esteiras, né? Puxar a esteira desse sorter pra cá. Ali eu já puxei. Valeu. Falou. 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 Falou.